Muito boa tarde, a Asmeis TV está em direto da Escola Superior de Saúde Norte da Cruz Vermelha Portuguesa em Oliveira de Asmeis para acompanhar a sessão de simulacro que neste momento teve início no decorrer das primeiras jornadas internacionais de cuidados intensivos e de emergência. Este trata-se de um programa que começou a dia 24 de setembro e termina hoje. A Asmeis TV vai então acompanhar algum desta sessão de simulacro que junta várias corporações de bombeiros de concelho, quer a de Oliveira de Asmeis, quer a de Fajões. A corporação de bombeiros de Valdecâmbra também estará presente, assim como a Cruz Vermelha de Coimbra. Vamos então acompanhar também e dentro de momentos, no final desta sessão, vão também poder acompanhar algumas das entrevistas que vamos realizar para avaliar esta sessão. No local, para perceberem as imagens que vos estamos a fazer chegar, estão vários alunos da Escola Superior de Saúde Norte que estão a personificar o papel de vítimas de vários tipos de acidente e no local estão então os bombeiros a acionar os efeitos, os meios para resolver esta situação. Em conversa com a organização deste evento antes do seu início, foi-nos explicado que trata-se de uma ação de formação, quer para os próprios bombeiros, quer para os alunos. Portanto, uma iniciativa onde todos saem a ganhar. Vamos ver mais algumas imagens e ao longo desta sessão vamos regressar com mais diretos para também vos dar a perceber um bocadinho melhor aquilo que aqui se está a acontecer. Vamos ver mais algumas imagens e ao longo desta sessão vamos ver mais algumas imagens. Portanto, aqui neste cenário que estamos a filmar mais concretamente, temos um cenário de desencarceramento. Neste momento os bombeiros de Oliver Dias Mais estão a socorrer as vítimas deste suposto acidente e dar então início às diligências para solucionar a situação. Vamos ver mais algumas imagens e ao longo desta sessão vamos ver mais algumas imagens. Para recordar quem nos está a acompanhar, uma breve explicação das imagens que vos estamos a fazer chegar. Estamos a acompanhar então a sessão de simulacro que a Escola Superior de Saúde Norte da Cruz Vermelha Portuguesa está a realizar nas suas instalações, em jeito também de finalizar as primeiras jornadas internacionais de cuidados intensivos e de emergência, com o tema Uma abordagem multidisciplinar à pessoa em situação crítica. Esta iniciativa começou no dia 24 de setembro e termina hoje. Durante estes dias de ação foi possível realizar diversos cursos, assim como também assistir a diversas palestras. No final desta sessão de simulacro vamos falar com a organização, com a comissão organizadora para também nos falar um bocadinho melhor desta iniciativa que está a ganhar contornos maiores e portanto que também procura aumentar os níveis de formação da escola. Neste momento estamos então a assistir ao simulacro, a ação de simulacro, que acontece em parceria com as várias entidades do Conselho, desde os bombeiros também à GNR, que acabou de chegar neste momento ao local. Para perceberem um bocadinho melhor que os alunos da escola estão a assumir o papel de vítimas de diversos desastres de viaturas, portanto um bocadinho de diversos tipos de cenário e no local estão então os bombeiros de Oliver de Azemães, também de Farjões. Val de Câmara também vai estar no local e neste momento acabaram de chegar as forças da GNR. Também no local vai estar um hospital de campanha, que está neste momento a ser preparado para a fase mais posterior deste simulacro. Esta iniciativa, tal como dissemos anteriormente, é então uma forma de ser preparado. quer das forças dos bombeiros e militares também colocarem à prova os seus conhecimentos e também os próprios alunos da Escola Superior de Saúde Norte da Cruz Vermelha Portuguesa também testarem os seus conhecimentos e aprofundarem os mesmos. conseguimos agora aqui assistir em Comaior Pormenor. Há algumas das manobras de desencarceramento realizadas pelos bombeiros de Oliveira de Azemães a uma viatura que terá tido um acidente. É este o cenário que aqui se está a simular. Dentro do interior da viatura estão algumas vítimas e o objetivo, claramente, é tentar tirá-las em segurança. e aí e aí e aí e aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E conta com a parceria com os bombeiros de Oliver de Azemães, de Fajões, Valdecâmbra, membros também da GNR e da Cruz Vermelha Portuguesa. No local, durante as próximas duas horas, vão estar todos estes elementos, em parceria com os alunos da Escola Superior de Saúde Norte, para realizar este exercício que tem como objetivo testar as capacidades e também melhorar as capacidades de assistência médica, quer dos bombeiros, quer da GNR, quer todos os mais aqui envolvidos, inclusive também, obviamente, os alunos que fizeram parte destas jornadas internacionais, que aconteceram de 24 a 27 de setembro. Portanto, esta é a última sessão destas jornadas, que durante os vários dias da iniciativa puderam realizar diversos cursos, assim como workshops e conferências, onde o tema foi a discussão da abordagem multidisciplinar à pessoa em situação crítica. Isto incluiu conferências como ressuscitação cardiopulmonar no extra-hospital, assim como também a discussão dos prós e contras da implementação da Via Verde, a utilização da tecnologia na autoformação e ressuscitação cardiopulmonar. Portanto, diversos temas relacionados com esta temática estiveram em discussão nestes dias e hoje culminam neste cenário final, neste exercício final, que une diversas forças do Conselho de Oliveira de Asmães. Podemos assistir também à montagem do hospital de campanha, que neste momento está a ser feita por elementos da Cruz Vermelha Portuguesa, uma estrutura que se assemelha muito àquilo que é utilizado em situações reais no hospital de campanha e, portanto, que vai dar resposta às vítimas que foram tiradas deste local, de acidentados, aos vários alunos que também ali podemos ver que aguardam a montagem deste hospital de campanha. Voltamos então às imagens do desencarceramento, que neste momento já está numa fase mais avançada, portanto, os bombeiros da Corporação de Oliveira de Asmães estão prestes a conseguir tirar, retirar o tejadilho da viatura e chegar assim com maior segurança às vítimas desta viatura. Obrigada. 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 Tchau, tchau. Os bombeiros de Oliver de Azemães conseguiram então desencarcerar com sucesso as vítimas e neste momento entra também neste teatro de operações que se realiza na Escola Superior de Saúde Norte da Cruz Vermelha Portuguesa, os bombeiros de Valdecambra, que vão fazer também então parte desta iniciativa. A Azemães TV está então a acompanhar esta sessão de simulacro que se realiza no âmbito das primeiras jornadas internacionais de cuidados intensivos e de emergência, realizada pela Escola Superior de Saúde Norte da Cruz Vermelha Portuguesa. Estamos a acompanhar e dentro de momentos vamos também voltar com mais imagens. Neste momento vamos também fazer uma pausa nesta transmissão do simulacro, mas continue connosco porque regressamos já de seguida.